Hoje o Brasil recebeu uma notícia estarrecedora, mais uma abominação cometida pela justiça brasileira. Mas antes de explicar essa notícia e a gravidade dela, do que eles estão fazendo, eu preciso te contar um pouco de uma história de um país chamado Ruanda. Então eu peço cinco minutos da sua atenção, eu garanto que você não vai se arrepender. Não era pra estar gravando vídeo hoje, tô viajando com a minha família, era o momento de descansar, mas não tem como descansar enquanto você vê seu país se transformando numa ditadura a olhos vistos, destacando-se como uma ditadura para o mundo inteiro. País Ruanda, você já deve ter ouvido falar do genocídio da Ruanda, o grande genocídio que aconteceu em 1994. A Ruanda, uma nação que era dividida em duas etnias, os Tutsis e os Hutus. Tutsis representavam em torno de 14% da população e os Hutus, os outros 86%. E havia um conflito durante muitos anos dessas duas etnias, até que os Hutus chegaram no governo. E os Hutus, depois de chegar no governo, começaram a fazer um censo, identificar todos os Tutsis que haviam no país. Eles começaram a identificar e fizeram uma lista com o endereço, idade, nome e profissão de todos os Tutsis, que era da etnia inimiga deles, do país inteiro. Eles alegavam que era apenas um censo, para saber a porcentagem de cada etnia, para poder protegê-los. E os Tutsis deram suas informações. Pouco tempo depois, com os endereços em mãos, com as idades, as profissões, começou-se o maior genocídio da história moderna. Isso aconteceu em 1994. Não é uma história de Segunda Guerra Mundial, ou da Alemanha nazista dos anos 30, não. Você provavelmente estava vivo quando isso aconteceu. Você provavelmente viu isso nos noticiários. Mais de um milhão de pessoas foram exterminadas. Um milhão de Tutsis foram exterminados na Ruanda. Entre 150 mil a 200 mil mulheres foram estupradas por um governo que dizia estar defendendo a democracia. Por uma justiça que dizia estar exterminando o inimigo. E durante os anos antes desse genocídio, esse governo criou uma espécie de propaganda, através de rádio e televisão, para convencer o povo de que os Tutsis eram baratas, transmitiam doenças, eram traidores e correspondiam a um risco para a soberania da nação. Então, quando esses Tutsis foram exterminados, os Hutus não acharam ruim. Na verdade, pessoas comuns, trabalhadores, saíram nas ruas com o facão na mão para matar os Tutsis. Tá, Gustavo? Mas o que isso tem a ver com o Brasil? Isso aqui tem a ver com o Brasil. Um cara do PGR, um cidadão, acabou de determinar que as plataformas das redes sociais identifiquem todos os seguidores do presidente Bolsonaro nas redes sociais. Nós estamos falando de mais de 40 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas, se você for somar todas as plataformas, eles estão preparando uma lista de extermínio, aparentemente. Em que democracia, em que nação, não precisa nem ser democracia, não precisa nem ser democracia, em que nação minimamente sensata, isso seria aceitável? Determinou que todos os seguidores do Bolsonaro sejam identificados, seus dados sigilosos sejam entregues, numa espécie de relatório para o Alexandre de Moraes, para o STF e para a PGR. Por que motivo se devem identificar todos os seguidores de um político da nação? Qual é a intenção por trás disso? Será que nós estamos prestes a enfrentar uma nova Ruanda? Isso não tem o menor cabimento. Eu esperava coisas terríveis desse Estado brasileiro, depois que a facção criminosa chegou ao poder. Mas nem na minha pior imaginação eu seria capaz de conceber isso. Eles quererem listar todos os apoiadores do presidente Bolsonaro. Isso é extremamente perigoso. Já passou longe de sequer tentar falsear-se com uma democracia. É caso assim de pensar em arrumar a mala embora o mais rápido possível, porque o próximo passo é paredão. É um bom fuzil, com uma boa bala e uma boa cova, como dizia aquele intelectual da esquerda. Estou extremamente preocupado. O Brasil deve ficar muito preocupado com o que está acontecendo agora. O ministro da Justiça dizendo que acabou essa história de liberdade de expressão. O presidente da República dizendo abertamente que nós vivemos uma democracia relativa, que a Venezuela é mais democrática que o Brasil. O ministro do STF dizendo que derrotou o bolsonarismo. O mesmo ministro dizendo que a Venezuela é uma ditadura da direita, que o Brasil é um semipresidencialismo. Já alegou que o Bolsonaro é inimigo. O outro ministro do STF dizendo que vai prender muita gente, vai multar muita gente. Isso já virou... Meu Deus do céu, eu espero que o mundo perceba o que está acontecendo com o Brasil antes da situação ficar irreversível. Obviamente, nós vamos tentar lutar contra isso. Mas sabe qual que é o problema? Hoje, qualquer parlamentar que haja contra essa sanha autoritária é o primeiro a ser derrubado. Nós já temos alvos gigantescos em nossas costas. Muitos de nós já dá como certo a cassação, até possível prisão. O que aconteceu com o Brasil, gente? O que está acontecendo com o nosso país? Isso é muito sério. Isso é muito sério. É muito triste ver que uma parcela considerável da nossa nação já está tão imbecilizada que não consegue perceber que o Brasil já virou uma prisão. Virou uma ditadura. Mas uma ditadura que dá migalhas. Então, a gente aceita a ditadura. Não tem mais nada para falar. É muita oração. Eu vou sentar ali agora, vou lá fora, vou orar bastante, vou rezar. Porque não tem condição de um negócio desse. Não tem condição.